A nova união, Caio Ribeiro, Aliança. Eric Gasparini, Rodói, área 3. Atenção aos atletas, Estefano Gioia e Rafael Ribeiro. Adoro hoje masculino e pesado. Estefano Gioia e Rafael Ribeiro, compareci para a pesagem. O Tiago Ribeiro, compareci para pesagem. Estsections gathering Matем estrela de pesagem para pesagem. Vivenda inteira flores browser ou ainda garanta hopes. A grande parte key. Elcio Nemarche, Nova União, Alexandre Valias, Adulto Rocha, masculino meio pesado, Elcio Nemarche, Alexandre Valias, H6, próxima luta. Adulto Rocha, masculino, pena, Eduardo da Silva, Amazonas. Adulto Rocha, masculino, pena, Eduardo da Silva, Amazonas, tá, viu, ó. Marcelo, Rocha, masculino, cara, 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 cara. Marcelo, Rocha, tudo. Maravilha. Caio Carvalho, nosso clube. Bruno, Cumbari. Água de concentração aqui, ó. Qual é a resposta? Diego, boa salve, a gente bate também, uma chamada de pesquisas. E aí chlor hearse do bloco, ó. Tietchan tem um estúdio, ó. Maravilha. Pronto. Não, vai, não. Não, vai, não. Não, vai, não. Porto. São muito amados, louco, ó. É, não, não. Porque precisamos, não, não. Por favor, chamadorinha cachada do super pesado, Mocha. Chamador do estado do super pesado, Mocha. Por favor, tem um atleta pequeno de pesado. A área de prevenção, senhoras, mas o clínico é empesado. García Ferreira, Chani Márcia. Alto Moro, Puxaray. Alto sucesso, López Blanco. Alessandro Moroso, López Blanco. Eduardo Dianreta. Eduardo Dianreta. Tiago. Tiago Coranoli. Tiago Coranoli. Pensando para os chamadores, que está cachado do super pesado, por favor, vem aqui na balança. Super pesado, Mocha. o padrão que está com essa chave, vem aqui na balança. Premiação, categoria C, é o assunto muito super pesado. Aranha Moritas, cheque de marcha. O reino de governo, o reino de governo, Arnaldo e Luiz. O reino de governo, tem interação de teclas, e do reino de governo. O reino de governo, Premiação, categoria C, da oração das bilhões da reinares, da meninares, da arceira, chave, mate, Arranco e provas, de que o grande saraica, pala Jesus, leio do sub, palição do deloro, leio do sub, premiação juvenil aluno, pânia de mulheres, Atenção categoria adulto azul.